Agora vamos falar de um assunto um pouco mais leve. A Prefeitura do Cuiabá divulgou por meio da Secretaria de Cultura a programação em homenagem aos 303 anos da capital do Estado. E para falar sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com a nossa repórter prodígio, Sêmea Mauade. Sêmea, serão muitas atividades. Diz aí pra gente, vai! Pois é, Haroldo, e a programação para os festejos dos 303 anos de Cuiabá segue até maio, viu? A manhã, por exemplo, tem às 8 horas da manhã, cavalgada em homenagem ao Senhor Bom Jesus. No domingo, tem pedalada no Parque das Águas. No dia 6 de abril, às 7 horas da noite, tem estreia do Ângelos Novos, curta de Luiz Borges no Teatro Zumira Canavarros. De 7 a 10 de abril, tem feira de cultura e arte cuiabana e também Copa Cuiabá. No dia 8 de abril, tem procissão e celebração do Senhor Divino e caminhando com o Senhor Jesus na Praça do Porto. No dia 13 de abril, tem arte no Beco, no Beco do Candeeiro. E nos dias 21 e 24 de abril, tem o terceiro Festival da Pamonha na comunidade Rio dos Peixes. E Haroldo, no dia 1º de maio, tem mais uma edição, então, da Corrida do Bom Jesus. Eu volto com você aí no estúdio.